Hoje de cedo, Dana White classificou o Habib Nurmagomedov como uma das maiores estrelas globais de todos os esportes e disse que pelos números que está recebendo a luta contra Justin Gate no UFC 254, tem potencial para ser a maior da história da empresa, superando inclusive os 2.4 milhões de pacotes pay-per-views vendidos no UFC 259, estrelado por Conor McGregor e o próprio Habib. E ainda que o presidente esteja exagerando um pouco para dar um hype no card do sábado, é inegável que até do ponto de vista comercial há um novo xerife na cidade. Porque ainda que não tenha a exata mesma popularidade do irlandês, Habib não está longe, está ali na vizinhança. E isso sem trash talk, sem jogar carrinho de mão no ônibus, sem xingar a família dos outros e coisas do tipo. E por que isso, se talvez ele não tenha o exato mesmo carisma? Porque o público ainda ama mais os vencedores. Se for o campeão dominante menos atingido em todo o MMA, invicto em 28 lutas, coisa rara como o cometa Ali, que passa uma vez a cada geração, a cada 75 anos, melhor ainda. Habib chegou naquela fronteira do Floyd Mayweather, que transforma assisti-lo contra virtualmente qualquer um, para ver se ele consegue manter aquele zero no placar, um baita evento, praticamente obrigatório. E por que Justin Gate é o par ideal para quebrar todos os recordes e manter o maior dos fãs do Habib na ponta da cadeira, quando Dustin Poirier, cara que nocauteou o próprio Gate, não teve todo esse apelo? Por causa do encaixe de jogo, é claro, o fã de MMA compreende que Habib só será parado por alguém que consiga dificultar muito ou negar completamente o seu jogo de quedas. Há anos, disse aqui no canal do Sexto Round, que apenas 3 caras na categoria até 70kg tinham o perfil necessário para parar o russo. Gregor Gillespie, Justin Gate e Tony Ferguson, todos com background no wrestling colegial americano. Vocês me sacaneiam até hoje com o Gregor Gillespie, que acabou brutalizado pelo Kevin Lee, mas muitos se esquecem que o Justin Gate também sempre esteve nessa lista. Gate começou a treinar na modalidade com 4 anos de idade, praticamente junto com o Habib, e no ensino médio era considerado um fenômeno no país. Tanto que chegou no circuito universitário com 191 vitórias e apenas 9 derrotas na sua categoria. É bem verdade que não atingiu todo o status que se esperava dele no wrestling, né? De ser chamado para o time olímpico ou competir no circuito internacional. Mas ainda assim fez história, foi o primeiro atleta do norte do Colorado a virar All American em mais de 40 anos. Imaginar que Habib quedará esse rapaz como quedou os strikers Michael Johnson, Edson Barbosa, Dustin Poirier e Conor McGregor nem faz sentido. O ponto é que aqui em MMA, nesse esporte multidisciplinar e com regras totalmente diferentes, Habib brilha intensamente no setor enquanto Gate se afasta dele. E a pergunta óbvia é como o wrestler do pedigree do Gate, em 7 lutas no UFC, sequer tentou uma única queda? As respostas são duas. Um, Gate é um daqueles que se apaixonou pelas mãos e por ter poder de nocaute desproporcional, virou striker no MMA. E dois, ele tem algum problema crônico ou trauma com a fadiga e sabemos que o jogo da isometria, da força contínua, é o mais cansativo que existe. E sim, essa é a sua versão oficial de por que não luta wrestling no octógono, porque tem medo de morrer no gás. E o campeão Habib pretende explorar exatamente esse trauma, tanto que na coletiva de imprensa hoje, sobrou cornetada até pro amigo Daniel Cormier. Porque esse quedou o Steve Miotic no último encontro uma vez e depois desistiu completamente do wrestling. Habib ressaltou que wrestlers da Guestaneses não desistem nunca e não param. A manchete do encontro com a imprensa hoje foi, estou pronto pra tentar até 100 quedas no sábado se for necessário. E é exatamente por isso que o campeão linear é o favorito, porque se Gates estiver o tempo todo com o peso nos calcanhares e defendendo as pernas e o quadril, ele não terá espaço pra socar ou chutar e mesmo que defenda as 15 primeiras quedas, vai perder poder de nocaute no processo e depois da 16ª pode não levantar mais. Digo isso porque uma vez por baixo, sem conseguir levantar, não se sabe se o americano tem jiu-jitsu pra sobreviver, até porque ele nunca esteve nessa posição. A ESPN americana soltou hoje uma matéria muito interessante só com caras que enfrentaram Habib no passado. E o feedback é quase unanimidade, que o especial dele não é exatamente a força, ele não parece muito mais forte do que outros caras da categoria, mas sim a forma como ele se aproxima de você e te domina uma vez que a luta acaba no chão. Praticamente todos disseram que não conseguiam mais se mover. O Daryl Horscher, por exemplo, disse que na academia não tem aquela sensação de claustrofobia e de que tem alguém sugando a sua energia nem treinando com peso pesado. Gates sabe muito bem disso, tanto que admitiu hoje que se for encurralado contra a grade, tá completamente perdido. E que o objetivo principal é não andar pra trás e forçar o Habib a entrar em queda no centro do octógono, onde ele de fato não é tão eficiente. O campeão interino já havia falado sobre criar batidas de carro nos exatos momentos em que Habib se aproximar, que são nessas oportunidades em que ele precisa muito machucá-lo, com as mãos pesadas e com as canelas também. Concordo com ele, tanto que pra mim a grande chance de Gates é vencer por nocaute, apanhando o rival numa dessas transições. Por decisão contra um cara notoriamente mais resistente fisicamente e que vai propor a isometria o tempo inteiro, acho que ele não leva no volume, sucumbe antes. O lance é que até no momento em que eles estiverem em pé, Gates não vai trocar com desenvoltura, com a guarda alta, sossegado, de que não será perturbado. Porque do outro lado não é o Donald Cerrone ou o Tony Ferguson, caras que não entrariam nas suas pernas nem em um milhão de anos. Gates vai trocar todo o arqueado, preocupado, pronto pra dar um sprawl em qualquer finta que o russo der. E isso é a tal vantagem logística, o benefício da dúvida a favor do campeão linear. Agora, imaginando que Habib não conseguiu derrubar, nem grudar e é obrigado a trocar, aí vantagem clara pro americano. E não é porque Gates é o striker mais técnico do mundo, o Skyo Adesanya do peso leve, mas porque ele traz pra mesa aquele pacote incomum, embaçado, que engloba ossos densos que machucam demais, capacidade de absorver golpes incomum e poder de fogo acima da média. Tudo sai com 100% da força. O que eu quero dizer é que num eventual concurso de macheza, Habib, que não gosta muito de ser atingido, cai. Mas de novo, porque o campeão mais pragmático do MMA do nada surtaria e faria tudo diferente. Ele sempre seguiu o plano do pai. Aliás, será que a morte do pai, seu grande ídolo, é capaz de tirar o Habib dos eixos na hora do vamos ver? Ou seu foco é maior do que nunca exatamente pra honrar a memória do coroa? Todas essas perguntas serão respondidas nesse sábado a partir da manhã. Sim, o card começa 11h30 no horário de Brasília, porque o UFC fez um acordo lá com os Emirados Árabes Unidos pra ser no horário deles e não no horário americano. E depois de toda essa prévia, dessa apresentação, quero saber em quem vocês botariam dinheiro? Habib Nurmagomedov ou Justin Gates? Qual dos dois vai unificar o cinturão da categoria até 70kg? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo eu falei sobre o John Jones, que acabou se caguetando no meio da rixinha no Twitter com Israel Adesanya. Pra conferir tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.